E olha só pessoal, temos mais uma novidade aqui na TV Canarinho para vocês A gente já divulgou aqui bastantes cantores aqui na TV Canarinho E hoje nós temos o prazer de estar divulgando mais uma vez o nosso querido cantor Daniel Costa Alô Daniel Costa com o seu novo projeto aí Assista aí esse novo projeto do Daniel Costa, você vai gostar demais Vamos lá! Tem gente aqui apostando o seu valor Dizendo que você nasceu pra ser perdedor Mas outra vez o inimigo aqui se equivocou Você é vaso escolhido da mão do Senhor Projeto que ele criou, homem não pode corromper Tem vaso que você pode o aço derreter Mas você é a promessa de Deus aqui neste mundo Que Deus tirou você do mar mais profundo Tão linda a pérola preciosa que Deus prometeu Um filho nasce nas promessas dos sonhos de Deus Projeto que ele criou Projeto que ele criou O ano não pode corromper Tem vaso que você pode o aço derreter Que vaso você fica de pé em mostrar o seu valor Você não desiste porque ele insiste em te honrar De novo Que vaso você fica de pé em mostrar o seu valor Você foi ungido por Deus Escolhido de Deus nosso Senhor Tão linda a pérola preciosa que Deus prometeu Um filho nasce nas promessas dos sonhos de Deus Projeto que ele criou Projeto que ele criou O ano não pode corromper Tem vaso que você pode o aço derreter Que vaso você fica de pé em mostrar o seu valor Você não desiste porque ele insiste em te honrar de novo Que vaso você fica de pé em mostrar o seu valor Você foi ungido por Deus Escolhido de Deus nosso Senhor Que vaso você fica de pé em mostrar o seu valor Você não desiste porque ele insiste em te honrar de novo Que vaso você fica de pé em mostrar o seu valor Você foi ungido por Deus Escolhido de Deus nosso Senhor Ainda antes que houvesse dias Eu sou E ninguém Há que possa fazer Escapar das minhas mãos Agindo eu Quem o impedirá? Alô gente, eu sou o cantor, compositor e escritor Daniel Costa Eu quero de antemão agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo E você que está indo lá no nosso canal Compartilhe e deixe seu like Quem tem sonho nunca desista Retroceder jamais Prossiga em frente Porque Jesus é tudo Deus é tudo É isso aí Vocês ouviram aí Daniel Costa Daniel Costa aí Vocês ouviram Acabaram de ouvir na TV Canarinho Deus abençoe Fica conosco sempre Um abraço a todos TV Canarinho Sempre levando alegria nos corações de cada um de vocês O nosso endereço está passando aqui no Roda Pera TV E você pode estar entrando em contato conosco E pode estar entrando no nosso WhatsApp aí Mandando suas mensagens para nós Mandando seu clipe para nós Poder estar divulgando o seu trabalho também Um abraço a todos TV Canarinho Sempre conectado com vocês Deus abençoe